Você já se perguntou qual seria o animal de estimação perfeito para você? Neste vídeo, vou revelar os 7 melhores animais de estimação que vão encher sua vida de alegria e amor. Além de aprender sobre esses adoráveis companheiros, vou compartilhar dicas valiosas para ajudá-lo a escolher o animal perfeito para o seu estilo de vida. Então, prepare-se para se apaixonar e descobrir o parceiro ideal para você. Não saia daí, pois este vídeo está repleto de surpresas que vão mantê-lo grudado na tela até o fim. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo como este. A chinchila é o sétimo animal de estimação em nossa lista. É uma criatura adorável e única que conquista os corações de muitos amantes de animais. Originária dos Andes, na América do Sul, a chinchila é conhecida por sua pelagem macia e densa, que a torna uma das mais fofas entre os animais de estimação. Apesar de ser um pouco mais desafiadora de se cuidar em comparação com outros animais domésticos, como cães e gatos, a chinchila compensa com sua personalidade encantadora e comportamento brincalhão. Elas são animais sociáveis e curiosos, que adoram explorar seu ambiente e interagir com seus donos. Um dos motivos pelos quais a chinchila ocupa o oitavo lugar em nossa lista é sua necessidade de um ambiente específico. Elas são sensíveis a altas temperaturas e precisam de um ambiente fresco e bem ventilado para prosperar. Além disso, requerem uma dieta balanceada e cuidados com sua pelagem delicada. No entanto, para aqueles que estão dispostos a oferecer o ambiente adequado e os cuidados necessários, a chinchila pode se tornar um companheiro maravilhoso. Elas são animais afetuosos e divertidos, que formam laços fortes com seus donos e trazem muita alegria para qualquer lar. Os peixes são o sexto animal de estimação em nossa lista. São seres fascinantes que habitam os mares, rios e lagos ao redor do mundo. Conhecidos por sua beleza e variedade de cores, os peixes são uma escolha popular para aquaristas de todos os níveis de experiência. Uma das razões pelas quais os peixes ocupam o sétimo lugar em nossa lista é sua tranquilidade e baixa manutenção. Com um aquário bem montado e cuidados básicos, como alimentação regular e trocas parciais de água, os peixes podem prosperar em praticamente qualquer ambiente doméstico. Além disso, os peixes oferecem uma experiência relaxante e terapêutica para seus donos. Observar os peixes nadando pacificamente em seu habitat pode ajudar a reduzir o estresse e promover um senso de calma e tranquilidade. No entanto, é importante lembrar que os peixes ainda requerem cuidados adequados e um ambiente adequado para prosperar. Um aquário bem filtrado e aquecido, com uma variedade de plantas e decorações, é essencial para o bem-estar dos peixes. A calopsita é o quinto animal de estimação em nossa lista. É uma ave encantadora e carismática que conquista os corações de muitos amantes de animais ao redor do mundo. Originária da Austrália, a calopsita, também conhecida como cacatua ninfa, é reconhecida por sua personalidade amigável e sociável, tornando-a uma excelente companhia para pessoas de todas as idades. Uma das razões pelas quais a calopsita ocupa o quinto lugar em nossa lista é sua capacidade de se comunicar e interagir com seus donos. Elas são aves inteligentes e podem ser facilmente treinadas para realizar truques simples, além de aprender a imitar sons e palavras humanas, o que proporciona uma experiência de interação única e divertida. Além disso, as calopsitas são animais relativamente fáceis de cuidar, requerendo uma dieta balanceada, uma gaiola espaçosa e tempo de qualidade com seus donos para se manterem felizes e saudáveis. Elas apreciam a companhia de seus proprietários e gostam de ser incluídas nas atividades do dia a dia da família. É importante estar ciente de que as calopsitas são animais sociais e exigem atenção e interação regulares para prosperar. Elas podem ficar entediadas ou solitárias se deixadas sozinhas por longos períodos, então é essencial dedicar tempo para brincar, treinar e interagir com elas diariamente. O porquinho da Índia é o quarto animal de estimação em nossa lista. É uma criatura adorável e dócil que conquista os corações de muitas pessoas ao redor do mundo. Originários dos Andes, na América do Sul, esses pequenos roedores são conhecidos por sua natureza amigável e sociável, tornando-os excelentes companheiros para famílias de todas as idades. Uma das razões pelas quais o porquinho da Índia ocupa o quarto lugar em nossa lista é sua facilidade de cuidado e manutenção. Eles requerem uma dieta simples, composta principalmente de feno, vegetais frescos e ração específica para roedores, além de água fresca e limpa disponível o tempo todo. Além disso, eles são animais relativamente limpos e podem ser treinados para usar uma caixa de areia para suas necessidades. Além disso, os porquinhos da Índia são animais gentis e afetuosos, que adoram interagir com seus donos e desfrutar de carinho e atenção. Eles são conhecidos por fazerem sons engraçados para se comunicar e são capazes de formar laços fortes com suas famílias humanas. É importante estar ciente de que os porquinhos da Índia são animais sociais e exigem companhia e interação regular para se manterem felizes e saudáveis. Eles não devem ser mantidos sozinhos por longos períodos e se beneficiam da presença de outro porquinho da Índia como companheiro. O coelho é o terceiro animal de estimação em nossa lista. É uma criatura encantadora e fofa, que conquista os corações de muitas pessoas ao redor do mundo. Originários da Europa e da Ásia, os coelhos são conhecidos por sua natureza dócil e amigável, tornando-os ótimos companheiros para famílias de todas as idades. Uma das razões pelas quais o coelho ocupa o terceiro lugar em nossa lista é sua adaptabilidade e facilidade de cuidado. Eles podem ser mantidos em espaços internos ou externos, desde que tenham abrigo adequado e proteção contra predadores. Além disso, os coelhos são animais relativamente limpos e podem ser treinados para usar uma caixa de areia para suas necessidades. Além disso, os coelhos são animais sociais que desfrutam da companhia de seus donos e de outros coelhos. Eles gostam de brincar e explorar seu ambiente, além de desfrutar de carinho e atenção de seus donos. É importante estar ciente de que os coelhos têm necessidades específicas de dieta e cuidados veterinários regulares. Eles precisam de uma dieta rica em fibras, composta principalmente de feno, vegetais frescos e uma quantidade limitada de ração específica para coelhos. O gato é o segundo animal de estimação em nossa lista. São seres adoráveis e independentes que conquistam os corações de muitas pessoas ao redor do mundo. Originários do Oriente Médio, os gatos são conhecidos por sua elegância, agilidade e personalidades únicas, tornando-os companheiros cativantes para famílias de todas as idades. Uma das razões pelas quais o gato ocupa o segundo lugar em nossa lista é sua versatilidade e adaptabilidade. Eles podem se ajustar facilmente a diferentes ambientes, desde apartamentos pequenos até casas espaçosas, e são capazes de entreter a si mesmos por longos períodos de tempo. Além disso, os gatos são animais relativamente independentes, que não requerem tanta atenção constante quanto alguns outros animais de estimação. Eles são capazes de se cuidar e se entreter sozinhos, o que os torna uma ótima escolha para pessoas com estilos de vida ocupados. É importante estar ciente de que os gatos ainda precisam de cuidados regulares, incluindo alimentação adequada, limpeza da caixa de areia e visitas ao veterinário para exames de rotina e vacinações. O cachorro é o primeiro animal de estimação em nossa lista. São verdadeiros companheiros que conquistam os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Originários de uma longa história de domesticação, os cachorros são conhecidos por sua lealdade, inteligência e amor incondicional, tornando-os parte essencial das famílias em todo o mundo. Uma das razões pelas quais o cachorro ocupa o primeiro lugar em nossa lista é sua incrível capacidade de estabelecer vínculos emocionais profundos com seus donos. Eles são animais extremamente sociais que anseiam por companhia humana, e estão sempre prontos para oferecer amor e apoio incondicionais. Além disso, os cachorros são incrivelmente versáteis e podem desempenhar uma variedade de papéis em nossas vidas, desde cães de companhia até cães de trabalho, como cães de serviço, terapia e busca e resgate. Sua natureza adaptável e disposição para aprender tornam-nos companheiros ideais para uma ampla gama de atividades e estilos de vida. No entanto, é importante lembrar que os cachorros requerem cuidados regulares, incluindo alimentação adequada, exercícios diários, treinamento comportamental e cuidados veterinários regulares. Eles dependem de nós para atender às suas necessidades físicas e emocionais, e é essencial dedicar tempo e esforço para garantir seu bem-estar. Esses são os 7 melhores animais de estimação que podem trazer alegria e companheirismo para a sua vida. Espero que este vídeo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você ficará por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos sobre o mundo animal que estamos preparando para você. Obrigado por assistir o vídeo! E aí